Salve, amigos! Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Amigos, quando eu criei esse operacional aqui já há alguns anos atrás, acredito eu que ele tenha uns 3, talvez 4 anos, o que eu tentei fazer? Eu tentei buscar um comportamento que a gente percebe que ele é repetitivo, grande parte do tempo. Então, quando a gente olha para o gráfico Birrenko, o gráfico Birrenko é mais reativo. Como ele se movimenta com a movimentação do preço e não com a passagem do tempo, a gente tem a formação de um novo box, ou seja, de um novo quadradinho desses, cada vez que o preço se desloca. Então nós estamos operando aqui, operamos no dia de hoje com 8R, então 8R são 8 ticks, cada tick são 5 pontos, são 40 pontos. Cada quadradinho desse aqui, olha, são 40 pontos. Então cada vez que o índice se movimenta a 40 pontos, você tem a formação de um novo quadradinho. Isso torna a tua análise dos movimentos mais limpa. Você consegue enxergar a movimentação do preço de uma forma mais clara, correto? E aí o que eu fiz? Eu busquei identificar um comportamento padrão. Então repara essa média aqui, olha. Isso aqui é um canal de Keltner modificado. O canal de Keltner não tem a média no meio, então eu adicionei uma média aqui, tá vendo? Essa média, pessoal, ela é uma média bem rápida. Ela é uma média de 12 períodos exponencial, com deslocamento de 1. E eu observei que o índice se movimenta o dia todo, mas ele está a maior parte do tempo retornando para essa média. Então, olha, ele tenta escapar e volta na média. Ele tenta escapar, volta na média. 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 E assim ele trabalha o dia todo, olha. Tá vendo? Então ele sempre acaba retornando na média. Então o que eu busquei? Eu busquei utilizar um canal de Keltner aqui, olha. Para eu observar quando ele tem um afastamento desta média, correto? Neste momento, olha. E busquei também adicionar aqui um IFR. Então esse operacional, ele também usa um IFR aqui embaixo, que é um índice de força relativa. O que o IFR vai mostrar para mim? Os momentos que o mercado está mais sobrecomprado ou sobrevendido. Então quando ele passa aqui, olha, para baixo da linha do 30, o IFR, olha lá o nível 30 lá, olha. Quer dizer que o mercado está sobrevendido, olha. Ele esticou para baixo. Então saiu para fora do canal de Keltner, passou para baixo do 30, ele aparece o box amarelinho, que é o nosso sinal de alerta. Quando ele vira para dentro, aparece o box verdinho, que é o sinal de compra. Então você vai comprar aqui, vai pôr o stop abaixo da mínima. O alvo que eu recomendo que você busque nessa operação é 150 pontos. E o stop é de no máximo 130. Mas você pode diminuir ele de acordo com a altura da correção que você vê aqui no gráfico. Então esse tipo de comportamento, ele é um comportamento normal do índice. É um comportamento que você vê ele fazendo o dia todo. Então você pega um dia como hoje, por exemplo, olha. Vamos dar uma olhada aí no que aconteceu no dia de hoje. Repare que várias vezes ele teve esse comportamento. Ele tentou escapar e retornou. Tentou escapar, retornou. Tentou escapar, retornou. Tentou escapar, retornou. Tentou escapar, brigou, caiu. E aqui ele retornou. Aí ele subiu, tentou voltar, não conseguiu, escapou também. E aqui ele voltou. Aqui ele voltou. Aqui ele voltou. Então você pega um dia como hoje, por exemplo. Vamos ver quantas entradas deu aí. Então ele deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze entradas. Destas onze entradas, quantas deram certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito deram certo. Então, se você não analisou nada, simplesmente você fez as entradas que apareceu ali. Oito deram certo. Quantas estoparam? Uma, duas, três. Então, como ele é um comportamento repetitivo, que a gente vê o tempo todo, ele já te dá uma certa vantagem quando você usa esse operacional. Pelo fato dele buscar um comportamento que o índice está fazendo o tempo todo. Agora, o que eu acho bacana disso aqui? Porque sempre vai vir o cara, sempre tem o cara idiota, né? O cara imbecil que é, que nunca fez nada no mercado e passa o dia no YouTube criticando os outros. Então, sempre tem aquele retardado que aparece aqui no comentário e fala assim, Este setup você opera contra a tendência. Num dia de tendência você vai quebrar a conta. Eu tenho vontade de pegar meu martelo e acertar no meio da cara. do cidadão que fala uma idiotice dessa. Bom, primeiro, eu não uso esse setup quando o mercado está em tendência. Já começa por aí, tá? Porque eu sei ler o mercado e sei identificar um mercado de tendência. Então, num dia de tendência, eu não uso esse operacional aqui. Já começa por aí. Outra coisa, eu posso até entrar num momento de tendência com um operacional desse e tomar um stop. O que que eu faço quando eu tomo um stop, hein, pessoal, que opera comigo? O que que eu faço quando eu tomo um stop? Eu paro de operar, pessoal. Então, os dias, os meus dias negativos são desse tamanho, assim, ó. Quantos dias negativos eu tive esse mês? Nós estamos no dia 17 de maio. Quantos dias negativos eu tive esse mês até agora? Um. Tá? E ele foi desse tamanho, assim, ó. Por quê? Porque quando eu tomo um stop, eu paro. Então, eu até posso usar esse operacional e entrar com ele num momento de tendência. O que que vai acontecer? Eu vou tomar um stop. E o que que eu vou fazer? Eu desligo esse troço aqui e vou pra academia. Então, nem aí. E eu vou ficar com um dia negativo desse tamanho. Então, como é que quebra conta num dia de tendência? Quebra conta porque os trouxas que falam isso, os otários que falam isso, são os caras que são arrombados pelo mercado. São os caras que não tem stop, que não tem limite de perda. Que operam um operacional de maneira burra, sem analisar se o comportamento daquele momento, daquele dia, está adequado pra ele usar um operacional. Então, o que eu gosto? Eu gosto de pegar um comportamento que é um comportamento que acontece várias vezes e tentar usar isso num momento mais adequado. Aí eu busco operar em região de suportes e resistências importantes. Eu busco operar em região de trades de reversão, que eu marco pra vocês no início do dia. No início do dia eu marco essas regiões aqui pra vocês. Que são regiões favoráveis, olha, pra você buscar trade de reversão. Quem operou na região que eu falo fez uma bela operação de compra no dia de hoje, que é a área de reversão, que é entre a linha azul e a linha rosa. A operação que foi dada foi aqui, olha. Então quem fez essa operação, que é a que eu recomendo, fez uma ótima operação no dia de hoje, porque fez numa região mais favorável. Tá certo? Ah, Fabrício, onde é que você manda? Aqui, ó. Entra no meu grupo aqui do Profit. Olha lá, olha, eu mandei hoje de manhã. A imagem tá vendo? Olha, suporte principal, região de trade de reversão. Tudo eu mando pra vocês marcadinho, bonitinho, aqui no grupo do Connect, aqui do Profit. Tem 1.236 pessoas. Hoje lá, quem quiser participar, o link de acesso a esse grupo fica sempre na descrição dos meus vídeos. Então, vocês estão convidados a participar do meu grupo aí no Connect, tá? Hoje nós não operamos, pessoal. A gente operou de manhã, mas nós operamos só até as 10h30. Então a gente operou só até aqui, mais ou menos, ó. Tá? Essas operações aqui foram dentro de região de trap zone. Então, com o pessoal da sala operacional que opera comigo, a gente acabou não operando no dia de hoje. A gente não tem ansiedade de operar, pessoal. Como eu falei, o nosso objetivo não é operar. O nosso objetivo é operar bem. Então a gente não sai clicando feito um maluco, não. E por isso que esse mês, até agora, nós estamos com apenas um dia negativo. Porque a gente seleciona muito bem aquilo que a gente faz. Então, hoje de manhã, a gente acabou não operando e o robô também não. Porque a gente não opera com o robô na sexta-feira. Então, hoje foi um dia que a gente fechou no zero. Hoje foi um dia zerado pra nós. E nós temos muitos dias zerados. Porque a gente, como eu falei, não procura pelo em ovo. A gente não busca operação onde não tem. Correto, meus amigos? Espero ter contribuído de alguma forma aí com esse vídeo de fechamento pra vocês. Hoje não tivemos operação pra mostrar. O operacional dentista reversão tá à disposição de todos aí na loja de estratégias aqui da Nelógica, tá? Basta você vir aqui em estratégias. Loja de estratégias. Na busca. Aqui, olha. Busque por dentista. Busque por dentista. Que ele vai aparecer aqui, ó. Todos os meus operacionais. Tá vendo? Olha. Que, por sinal, são os operacionais mais utilizados no Croft. dos 10 mais utilizados. Se não me engano, eu tô com 8 no top 10 aí atualmente, tá? Então, quem quiser, basta entrar aqui na loja do Croft. Procura aqui o Dentista Reversão. Instala gratuitamente no teu Croft aí pra vocês testarem. Valeu, meus amigos. Um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.